Me dá o Divino Rufino agora ao vivo no Balanço Geral. O Divino está acompanhando uma história que virou caso de polícia. Uma cadelinha que desapareceu em um condomínio. Essa cadelinha aí, ela morava em um condomínio e o negócio virou caso de polícia. O Divino, explica pra gente como é que é essa história toda que a polícia já está no caso. O Luares, a cachorrinha Nina já está desaparecida, já está fora de casa há mais de 24 horas. Como você disse, um desaparecimento, um sumiço que virou caso de polícia. Por que, Luares? Porque segundo o dono da Nina, o tutor da Nina, o Eliel, uma testemunha viu funcionários do condomínio, esse condomínio que fica aqui no Residencial Araguaia, uma testemunha viu funcionários pegando a Nina e colocando dentro daquele carro ali de segurança. Colocou ela dentro do carro e saiu com o rumo indefinido. As pessoas não sabem pra onde ela foi levada. O fato é que ela não foi mais vista, ela não voltou mais pra casa. O Eliel, que é o tutor dela, que é o dono dela, está desesperado porque a cachorra já faz parte da família. Inclusive, ele está em mãos aqui com o boletim de ocorrência. O caso foi registrado de fato na polícia. Eliel, boa tarde. A Nina chegou na vida de vocês em janeiro. Conta pra gente como é que foi. Boa tarde, Vino. Boa tarde, Luares. Tudo bem? Isso mesmo. A Nina chegou pra gente em janeiro. Em janeiro a gente chegou de viagem, a Nina estava na garagem. Com isso, a gente começou a cuidar dela, tratar a Nina e com pouco tempo ela se tornou da família. Castramos a Nina, tomou toda a carteira de vacinação completa. A Nina vai pra pet shop toda semana. E com isso, ontem, a gente constatou pela parte da manhã o desaparecimento da Nina. Estamos procurando, pedindo solução da administração, que é somente o quê? Cadê a Nina? Onde eles levaram? Onde foi colocada a Nina? Eliel, todo mundo do condomínio então sabe que é uma cachorrinha de vocês, não é uma cachorra de rua. Isso mesmo, existe uma narrativa até que a Nina não tem dono, mas que cachorro de rua que tem carteira de vacinação, que cachorro de rua que é castrado. A Nina é criada, é conhecida dentro do condomínio por todo mundo, inclusive os pedreiros das obras. É querida, é dócea, é um amorzinho de cachorro e é uma amiga da minha filha. Essa testemunha que viu a Nina sendo colocada dentro do carro por funcionários do condomínio vai prestar depoimento hoje à tarde. O que foi que essa testemunha falou pra você? Isso mesmo, inclusive a testemunha ocular que se prontificou a testemunhar que viu um funcionário do condomínio chamando a Nina e a Nina sendo dócil, foi até ele, ele pegou, pôs dentro do carro e levaram a cachorra embora. Isso tem mais de 24 horas, né? Vocês deram falta dela ontem, 8 horas da manhã, já procuraram nos arredores aqui e nada da Nina. Isso mesmo, inclusive ontem eu procurei o Oloares no WhatsApp dele, privado, pedindo ajuda e agradeço a ajuda aí, Oloares. No caso, desde ontem a gente começou a procurar. Como a gente tem amizade com o delegado Eduardo Prado, ele se prontificou, ele me passou o passo a passo do que eu deveria fazer. A gente ontem, uma e meia da manhã, estava na rua, minha esposa pra um lado, eu pro outro procurando a Nina. E aí hoje de manhã a gente já registrou o boletim de ocorrência pra quê? Pra gente ter acesso às câmeras pra saber pra onde ela foi levada. Os administradores do condomínio, os síndicos, negaram o acesso a essas imagens do circuito de segurança? Isso mesmo. O pessoal da administração disse que eu precisava de um ofício pra eu ter acesso às imagens. Com isso eu fui atrás do boletim de ocorrência. O que eu tô pedindo do condomínio? A única coisa que eu peço é, pra onde foi levada a Nina? Cadê a Nina? Por que pegar uma cachorra num condomínio e simplesmente sair com esse carro de segurança pra algum lugar e abandonar ou deixar em algum abrigo, o que seja, mas avisa. O tutor tem que saber. Eu fico imaginando o que tá passando na sua cabeça, né, Eliel? Se ela tá sendo alimentada, se ela foi atropelada, se ela sofreu algum tipo de maus tratos na rua. Eu imagino que é uma angústia muito grande. Justamente, é um momento de apreensão. Ontem a nossa preocupação foi, tá frio. Pra onde a Nina tá? É um momento de apreensão, um dia difícil. Hoje a gente perdeu nossa avó pela manhã e eu tendo que resolver, assim, essas questões da nossa cachorra que tava no nosso cuidado, que foi levada. É algo que tira a gente, tira o pé da gente do chão, né? É constrangedor a gente ter que implorar pra saber pra onde levar a cachorra. Eliel, a gente deseja que a Nina apareça o quanto antes. A gente tá mostrando a foto dela no vídeo, os telespectadores estão vendo. Tomara que alguém veja a Nina na rua, entre em contato pra gente promover esse reencontro, pra ela voltar pra família de vocês. E, Oluares, nós entramos em contato com a administração do condomínio e eles informaram que não tem interesse de gravar entrevista. Disseram também que o caso tá sendo apurado, que o setor jurídico aqui do condomínio foi acionado e irá se responsabilizar pelas informações desse caso. Ou seja, isso não é resposta, né? Um condomínio, na verdade, só pra essa administração do condomínio entender, eu faço parte do conselho aí de condomínio também, só pra entender, né? A informação interessa aos moradores do condomínio, né? O administrador não é dono do condomínio. O administrador, ele não é dono da informação. A administração é pública. Então, o administrador do condomínio Parque Vila, ele precisa entender uma coisa, ele precisa ler novamente o estatuto do condomínio. O síndico, o administrador, ele é um funcionário dos moradores, principalmente quando tem pagamento de salário. Ou seja, o animal sumiu. O que custava ele ir lá e mostrar a câmera de segurança pro dono? Isso quer dizer o seguinte, não tem interesse em falar, não tem interesse em esclarecer, nem pra nós da imprensa, muito menos aí para o dono do animal que tá procurando por ele. Se você viu esse animal aí solto por aí na rua, viu aí, mostra mais uma vez a foto, você pode entrar em contato com a nossa produção, né? E a gente continua aguardando. Então, repito, o administrador do condomínio Parque Vila, né? Aprenda uma coisa, né? A informação não é sua, é pública. Você é um servidor dos moradores. Portanto, deve satisfação, sim, aos moradores que pagam o seu salário e também pagam a contribuição todo mês aí. Então, um caso de polícia. Agora, vamos fazer o seguinte, né? A falta de resposta do condomínio faz a gente pensar outras coisas, né? Não é isso? Porque se ele respondesse, né, Divino? Olha, tem a imagem aqui, vamos mostrar pra ele. Olha, a gente não sabe. A falta de resposta, certamente esperando o advogado elaborar uma nota daquelas que fala muita coisa e não fala nada, porque é o seguinte, deve ter culpa no cartório. Quem cala, quem se omite, tem culpa no cartório. Obrigado, viu, Divino? Obrigado pela informação. Concorda comigo? Porque se eu sou o administrador do condomínio, o animal fugiu, tem câmera de segurança, por que eu não mostro para o morador? Pelo amor de Deus, né?